Eu não ensino o verso de ouro, cara Não, eu não dormi com a tua garota, cara Não, tuas bitches todas estão atrás de mim Sim, elas me amam sim, elas me dizem que Que você nem grana tem, que você nem roupa tem Que você não bate bem, que você não é ninguém E elas querem o meu bem, só que eu não sou se bem Só que eu não bato bem, yeah Onde é que estás? Eu tô com a turma da Mônica Onde é que estás? Eu tô com a turma da Mônica A fazer o quê? A usar droga com essas vagas A fazer o quê? A foda a vossas namoradas Eu sou trafulha, me encontras na rua A fumar uma bula, com uma preta azula Minha mãe deu uma russa, você não me assusta Eu souzinho, tá a cabo, cara fica complicado Todas são soltas, vocês vejam coisas Moças e drogas, e algumas coisas Que o teu pai não gosta, yeah Porque ele sabe eu sou safoda, yeah Onde é que estás? Eu tô com a turma da Mônica Onde é que estás? Eu tô com a turma da Mônica A fazer o quê? A usar droga com essas vagas A fazer o quê? A foda a vossas namoradas Onde é que estás? Eu tô com a turma da Mônica Onde é que estás? Eu tô com a turma da Mônica